MÚSICA MÚSICA Histórias não contadas Episódio Aragorn no Fano da Colina Aragorn e Halet se protegiam atrás de uma grande pedra. Estavam em uma das encostas arborizadas das Montanhas Brancas e pequenas pedras eram lançadas de detrás de um tronco caído mais acima. O fim da tarde já se aproximava, atingindo as árvores com os reflexos dourados do sol. Halet gritou, sem se levantar. Não queremos machucar-te, Dunherr. Viemos procurar-te a pedido de teu pai. É loucura o que estás fazendo. Só acrescentarás mais tristeza ao coração do velho Goldwine. As pedras pararam. Aragorn e Halet ouviam atentos. Depois de um tempo, uma voz de menino disse. Não é loucura! Vou matá-los a todos! E trarei suas orelhas para que meu pai as pendure perto da lareira! Depois disso, as pedras voltaram a serem arremessadas com força total. Quais são as nossas opções? Cuchichou Aragorn. Esperar que as pedras do menino acabem. Cuchichou de volta a Halet. Tenho outro pensamento. Tente conversar com ele novamente. Distraia-o. Disse Aragorn e saiu furtivamente para o lado, se esgueirando entre os pinheiros. Sabes que não podes enfrentar os homens das montanhas sozinho. Tens o quê? Doze? Treze anos? Halet gritou novamente. Quatorze! Gritou o menino e jogou outra pedra. Estás indo em direção à morte, seu tolo. Não tens o treinamento de teu pai ou o que tinha teu irmão. Halet se arrependeu no instante que falou as últimas palavras. O menino gritou com fúria dobrada. Eles mataram meu irmão! Não voltarei sem ter o sangue deles em minha mão! Jogou uma pedra com tanta força que ela se escatifou na pedra grande. Quando se voltou para pegar outra pedra, viu Aragorn em pé, atrás dele, com a espada apontada diante do seu rosto. Aragorn então falou. Se eu fosse teu inimigo, já estarias morto. Dan Hare estava com os pés e mãos amarrados com cordas. Halet tomou cuidado para que as cordas não o machucassem. Dois cavalos pastavam mais abaixo, no campo aberto, enquanto os dois homens, junto com o menino, se protegiam em meio aos pinheiros. Um pequeno caldeirão fumegava sobre uma fogueira. O aroma de ensopado já permeava o pequeno acampamento. A Aragorn chegou trazendo um feixe de galhos, jogou alguns na fogueira e depois experimentou o ensopado. Pegou três tigelas. Depois de enchê-las com o ensopado, deu uma ao menino, que recusou com um menear de cabeça. Não seja teimoso, disse Halet. Sei que estás com fome. Para facilitar tua decisão, te deixo a escolha de comer-es com tuas próprias mãos ou de eu lhe enfiar o ensopado garganta abaixo. O menino pegou a sopa. O tom da voz de Halet o convencera por completo. As duas mãos estavam amarradas separadamente, o que lhe permitiu beber o ensopado sem dificuldade. E ele não só o bebeu, como repetiu duas vezes. Por fim, deitou e logo adormeceu, tão exausto que estava. É um menino tolo, disse Halet o olhando enquanto ele dormia. Mas tem coragem. Será um grande Erohirim, assim como foi o seu pai. Sim, ele tem o coração de um guerreiro. Não teria chegado tão longe sozinho nas montanhas. Que a lição de hoje o ajude nas batalhas de amanhã. Tens notícias de mais algum ataque perto do rio? Perguntou Aragorn depois de beber um pouco da sopa. Nenhum. Disse Halet, se sentando melhor para comer o ensopado. Mas como tu já havias me alertado certa vez, sei que este não será o último. Foram apenas dois ataques maiores até agora. Mas vários pequenos conflitos estão deixando a região do Entágua instável. Alguns colonos já se mudaram para mais perto das montanhas. E outros pensam em fazer o mesmo. É, há uma mente por trás disso. Disse Aragorn. Seja quem for, quer que pensemos serem apenas selvagens e ataques ocasionais. Mas estão muito bem organizados. Aos poucos terão acesso a todo o caminho que vai das montanhas às fozes do Entágua. Não enquanto os homens de Rohan dominarem essas terras. Falarei com o rei assim que retornarmos. O medo não tem lugar nos campos de Rohan. Disse Halet e bebeu o restante da sopa. O sol ainda não havia se levantado. Apenas uma luz rosada no céu anunciava sua chegada. Enquanto as florestas e campos de Rohan ainda jaziam na penumbra. A Aragorn e Halet agora seguiam a cavalo pelas trilhas nas encostas das montanhas. Como ao Vale Hyde. Damhan estava no cavalo com Halet. Permanecia calado. Sentado à frente do cavaleiro. Parecia conformado. E triste. Nos dois dias que se seguiram, pouco conversaram. O menino só respondia o que lhe era perguntado. Mas não tentou fugir. Ou reclamou das cordas. Estas foram tiradas de Dunher um pouco antes de entrarem no desfiladeiro que levava ao Vale Hyde. Halet e Aragorn mantinham a vigilância sobre o menino. Mas ele não demonstrou mais resistência. Ouviam o riacho saltitante forçando passagem por entre os pinheiros. E junto com ele, chegaram ao Vale Hyde. O grande pico rígio se avolumava no fundo do vale à sua direita. Seus picos nevados, banhados de luz, tornando até a tarefa de olhá-lo difícil. O vale também era como um grande e largo corredor. E os contrafortes das montanhas Wimmonberg e Serrafeiro seguiam dos dois lados. Enquanto o rio atravessava o vale no centro. Tendo ao seu redor campos gramados e bosques que se aglomeravam nas encostas. Passaram o riacho de neve por um val. E prosseguiram pela estrada ao seu lado, na direção norte. Que era o caminho do vale até Edoras. Havia dois vilarejos naquele caminho. Soto Templo, que ficava na parte mais alta do vale. E sobre Riacho, que ficava mais abaixo. Os cavaleiros pararam em Soto Templo. Quando desceram de seus cavalos, na frente da cabana do velho Goldwine. A Aragorn olhou repentinamente em direção ao fundo do vale. Como se tivesse ouvido algo. O que te perturba, amigo? Perguntou Halet, agora também olhando naquela direção. Não sei lhe dizer. Uma estranha sensação me tomou desde que entramos no vale lá atrás. Ah, é o fano da colina. Muitos homens são perturbados com estranhos sonhos e visões enquanto estão neste vale. O povo dos vilarejos chama-o de O Caminho Fechado. Filho! Soou uma voz idosa e emocionada atrás deles. Aragorn e Halet se viraram para a cabana. O jovem Danher abraçava o pai, que deixara de lado sua amuleta. Perdão, meu pai, eu... Danher tentava falar entre os soluços de um choro contido por tempo demais. Eu também sinto a falta dele, filho. Eu também. Disse Goldwine. Depois, abraçou mais forte o filho, enquanto este chorava convulsivamente. Goldwine fechou a porta de um dos quartos da simples cabana. A noite já avançava lá fora. A mesa, que antes estava repleta de boa comida, agora estava limpa, a não ser por algumas frutas dentro de uma tigela no centro. A louça, agora também limpa, estava empilhada sobre uma bancada de madeira com uma tina, agora vazia, ao lado. Aragorn e Halet estavam sentados perto da mesa, cada um com uma caneca de vinho. Finalmente dormiu, disse Goldwine caminhando até sua cadeira de balanço perto da lareira e sentando-se nela. Tirou a perna de pau que sustentava sua coxa esquerda e a deixou junto com a amuleta encostada à parede. Não tenho palavras para agradecê-los, meus bons amigos. Danher é um bom menino. Era novo quando a mãe foi levada por uma doença. E se mostrou forte e corajoso naquele tempo. Na época, eu era o senhor do Valiharg. E não consegui dar o devido cuidado ao coração de meus filhos. O irmão acabou sendo para Danher o que o deveria ter sido. Quando ele foi morto na emboscada, perto do Entágua, A dor cegou os olhos de Danher e essa dor o levaria a fazer uma loucura. Mas vós o encontrastes a tempo. Os bons pensamentos já lhe voltam à mente. Posso ver em seu semblante. Muito obrigado. Goldwine olhou para a mesa e depois para a louça limpa na bancada. Não precisavam ter feito isso, meus amigos. As batalhas me tiraram a perna, mas não a força de meus braços. Sabemos disso, meu nobre amigo, disse Halle. Mas assim não sobra mais tempo para o vinho. Os três homens riram e ergueram suas taças num brinde. Confesso que quando ouvi tua fama, Homem do Norte, achei um tanto exagerada, disse Goldwine. Mas encontrar minha criança pelas montanhas e com um dia de atraso... Vejo que excedes em muito o que dizem a teu respeito. Com quem aprendeste tanto? Com os elfos, meu velho amigo, disse Halle, sorrindo ao ver o espanto de Goldwine. Este homem, assim como os elfos, sabe o que as pedras e o vento dizem. Então terá muito o que ouvir aqui, respondeu Goldwine. Aqui o vento uiva e as pedras têm rostos, como dizem os anciãos do vale. Sorongil não conhece o fano da colina. O mais longe que esteve no vale foi aqui, em Sototemplo. Foi somente ontem que ele teve um vislumbre do fundo do vale. Viemos pela trilha nas montanhas. Então deveria levá-lo até lá amanhã, antes de partirem, disse Goldwine. Pode-se ver todo o vale e mais além do alto dele. Eu costumava ir lá antes de perder minha perna. É um belo lugar, apesar das histórias funestas. Também já estive lá duas ou três vezes, disse Halled. O que achas, Sorongil? Queres arriscar-te? Realizarás meus anseios se lá me levares. Todas essas histórias me deixaram de veras curioso, respondeu Aragorn sorrindo. Para mim, os vivos merecem mais vigia que os que já não existem mais. Não temos sussurros no vento ou homens de pedra. Cuidado, homem do norte, alertou Goldwine. Podes acabar mudando teus pensamentos quando lá chegares. Goldwine sorriu e tomou mais um gole de vinho. Pouco se sabia sobre os homens Púkel. Viviam naquela região muito antes da primeira nau Númenoriana chegar às praias da Terra-média. E antes delas também se foram, deixando apenas vestígios do que eram ou poderiam ter sido. Não havia muitas lendas ou canções sobre eles, mas havia porta que ninguém podia passar. A porta guardada pelos mortos. Sobre ela havia muitas lendas e canções. Parte verdade, parte poesia de bardos inspirados pelo vinho. Dizem que foi o excesso de vinho e alegria que levou Baldor, filho de brego e herdeiro do rei, a proferir palavras insensatas no banquete de consagração do palácio recém-construído de Medusel. Levando-o assim a subir o fano da colina e adentrar pela porta sob Dwimondberg. E de lá, jamais retornar. Dizem que mortos dos anos sombrios guardam o caminho e não permitem que nenhum homem vivente venha aos seus salões ocultos. Mas às vezes, eles próprios podem ser vistos, emergindo da porta como sombras e descendo pela estrada de pedra. Então, o povo do Valihar tranca as portas, vela as janelas e tem medo. Assim dizem as lendas e canções. Sobre estas coisas, Goldwine, Hallett e Aragorn conversaram, até que não restassem mais brasas na lareira e o candeeiro broxuleante minguasse. Uma densa névoa já cobria a região do rio quando foram se deitar. A Aragorn caminhava em meio à neve. Numa mão apertava forte o cabo da espada e na outra erguia uma tocha para tentar enxergar, inutilmente, o caminho à frente. Sussurros de vozes inquietantes vinham com o vento. Ele não conseguia distinguir de onde elas vinham, por mais que tentasse. Então, chegou diante de uma abertura em forma de arco, no que parecia ser um paredão de pedra. Havia duas figuras de pedra, uma de cada lado do arco, agachadas, de braços cruzados e olhar solene. Não emanavam terror ou medo, apenas vigilância. A Aragorn tentou iluminar a escuridão que vinha do lado de dentro da abertura, mas ela parecia impenetrável. Ergueu novamente a tocha e fez menção de entrar. Antes que pudesse reagir, as figuras de pedra ganharam vida e se moveram de modo a barrar o caminho de entrada. Diziam em vozes guturais. O caminho está fechado. Foi feito pelos que estão mortos e os mortos o guardam até chegar a hora. O caminho está fechado. E quando será essa hora? A Aragorn, ainda espantado, perguntou. As figuras de pedra continuavam a dizer. O caminho está fechado. E os mortos o guardam. A Aragorn ergueu a espada, tentando forçar a passagem, mas ela estava quebrada. Era a espada que lhe ganhara de Mestre Elrond, a espada de Elendil. Os homens de pedra diziam mais forte agora. O caminho está fechado. Foi feito pelos que estão mortos. E os mortos o guardam até chegar a hora. O caminho está fechado. As figuras se ergueram vindo sobre ele, fazendo-o recuar. Ele ergueu a espada quebrada e gritou. Elendil! Uma luz forte invadiu tudo à sua volta. E assim, Aragorn acordou. Estava em um acolchoado no chão da sala da cabana. Halle dormia profundamente em outro, perto da lareira apagada. A Aragorn levantou-se e foi até a jarra de barro na bancada de madeira. Encheu um copo com água e foi até a janela da frente que dava para o rio. Bebia os goles vagarosamente. As imagens do sonho ainda estavam muito vívidas em sua mente. Olhou para o seu colete e armas ao lado do acolchoado. Seu olhar indo para o cabo da espada quebrada que usava sempre escondida por baixo do colete. Muitas histórias e muito vinho. Disse para si mesmo. Bebeu o último gole de água e quando olhou pela última vez na direção do rio, viu ou pensou ter visto a sombra de um guerreiro armado entre a névoa, acima do rio. Um guerreiro de tempos antigos. Dele parecia soar uma voz. Chamava um nome. Um nome conhecido de Aragorn. A voz ficou suando em sua cabeça enquanto a sombra desvanecia na névoa. A Aragorn permaneceu por longo tempo esperando a visão retornar ou acordar do que poderia ser um segundo sonho. Nada aconteceu. O guerreiro não mais reapareceu. Apenas a névoa pairava, sem forma sobre a água corrente. Por fim, Aragorn voltou a se deitar e desta vez, para seu alívio, sem sonhos ou vozes sussurrantes na noite. Pela manhã, a névoa se fora e o sol brilhava sobre as pequenas ondas formadas pelas pedras no rio. Hallett e Aragorn se despediram de Goldwine e Dunhaire. Então, seguiram em direção ao fano da colina. Este ficava no lado oriental do vale. A estrada fazia uma curva e seguia em direção ao penhasco e continuava a subir por ele, num íngreme zigue-zague, uma estrada feita por mãos de homens numa era passada, além das lembranças e canções. esculpida e aberta na própria rocha. Quando Aragorn e Hallett começaram a subir e chegaram à primeira curva do caminho, encontraram o primeiro homem-púkel feito de pedra. A Aragorn teve um sobressalto. Ele era igual ao que vira em seu sonho. Em cada curva, no zigue-zague da estrada, uma estátua de pedra deteriorada pelo tempo estava postada, como se estivesse ali vigiando o caminho e alertando quem o quisesse passar sem cuidado ou prudência. Por fim, a estrada ascendente entrou em um corte entre as paredes rochosas. Subiu por uma breve encosta e saiu para um amplo planalto. Os homens o chamavam Firienfeld, um verde campo montês de relva e urse, muito acima dos cursos fundamente escavados do riacho de neve, jazendo no colo das grandes montanhas mais atrás. Eram o pico rijo ao sul e ao norte a massa serrilhada de ser a ferro, entre os quais os cavaleiros se defrontavam com a cisuda muralha negra de Dwimomberg, a montanha assombrada que se erguia de íngremes encostas de pinheiros. Dividindo em dois o planalto, marchava ali uma dupla fileira de pedras fincadas, não trabalhadas, ladeando um caminho que junto com as pedras desaparecia nas árvores mais ao fundo. Os que ousassem seguir aquela estrada, logo chegavam à negra Dimhold sobre Dwimomberg, a ameaça do pilar de pedra e a sombra da porta proibida. Mas Zara, Gorn e Hallet não seguiram pelo amaldiçoado caminho. Deixaram os cavalos pastando na relva e caminharam pelo planalto. Era como Goldwine dissera, podia-se ver a imensidão do Vale Harp e das terras além. Pararam na borda do penhasco, suas capas esvoaçando com o vento que chegava do oeste. Não sei quem ou por que construíram este lugar, disse Hallet olhando para a estrada esculpida na rocha abaixo. Mas foram muitos sábios ao fazê-lo. Nenhum exército por maior que fosse conseguiria alcançar este lugar enquanto ele fosse defendido. Apenas se viessem montados nas águias das montanhas. As águias só servem ao seu rei. Nenhum mortal as domina, mas podem lhe conceder algum favor em nome de amizade, disse Aragorn ainda olhando a imensidão. Bem-aventurado será o mortal que conseguir essa amizade, respondeu Hallet brincalhão. Não cansas de me surpreender com as coisas que sabe sobre o mundo, homem do norte. Aragorn sorriu e disse, Vamos, já refiz meu espírito com as maravilhas deste lugar. Agora vamos voltar e ter com o rei. Vamos, respondeu Hallet, já se virando e indo em direção aos cavalos. A Aragorn não imaginava que um dia aquele vale se encheria de hostes de cavaleiros. Que naquele tempo, Tanher seria o Senhor do Valerar e junto com o rei Felden marchariam para Minasíria. Lá, nos campos de Pelennor, dariam suas vidas em honra e glória pelos povos livres da Terra-média. A Aragorn não sabia, mas estava andando em terras de heróis e que ele próprio também era um deles. a Aragorn. A Aragorn. A Aragorn. A Média. A Média. A Média. A Média. Legenda Adriana Zanotto